Amigos, é isso aí, o cara foi reconhecido aí mundialmente por sua bandidagem, condenado a quatro séculos, né? Quatro séculos, e está solto, porque decidiram soltar ele. Soltaram o bandido enquanto tem pessoas inocentes, presas, pessoas supostamente inocentes, será que pode falar assim, né? Supostamente culpadas, culpadas do quê? A gente já não sabe mais o que falar, culpadas por atos chamados, esses atos aí, né? O que é, o que foi que elas fizeram? Estavam na rua, agora os que estavam lá dentro, você não vê, né? Você não vê falar que, olha, isso aqui é o cara que derrubou o relógio, esse aqui é o cara que quebrou, esse aqui é o cara... Não vê, esse aqui é o G. Dias, que estava servindo água lá, também está aqui, não vê, você não vê isso, infelizmente não vemos isso. Esse é o Brasil, esse é o mundo que a gente vivemos, pré-apocalipse, né? Quem crê ou não, você crendo ou não, nós estamos ou no apocalipse já, ou no mundo pré-apocalipse. Vamos dar uma olhada, achei interessante nessa matéria aqui, ó. Ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos afirma que governo tem restos mortais de piloto, não humano, pilotos, né? Não, abre aspas, não humanos. Rapaz, será, será que temos aí outras vidas rondando aí o planeta? Sinistro, né?